A treze, a treze, a treze, a treze, a treze, a treze Vem por de quarenta, 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 quarenta A treze, a trezentos e quarenta no jet com uma hornet Dê calcado, cresce o olho e fala quem é o chefe de Chrysler ou RR Megane ou mil e cem, pode vim que aqui é vida e eu patrocino tu também Perfume é pra currar, bane, fragrância sensacional Porque forgar não é fácil, nós ostenta até o final Minha vida é forgar, pra eu esquecer dos problemas De noite tá nos bairros, já chego roubando as cenas É pra ouvir, sai da reta que eu sei que tu não aguenta E meu bonde tá pesado, quem trocou com nós lamenta Trezentos e quarenta no jet com uma hornet Dê calcado, pede o olho e fala quem é o chefe de Chrysler ou RR Megane ou mil e cem, pode vim que aqui é vida e eu patrocino tu também Porque assim ó, então, então olha pra minha cara e vê se assim tá bom Camisa da Kiki Silveira e o boné é da John John Adidas, Spring Blade, Romeo 2, Otares Blade Vem comigo que é vida e eu sou tipo shake camarote reservado Cheio de gata do lado, é por isso que é bom A vida de milionário que meu bolso tá um aquário Só peixe nota de cem E paga a joda cromada do Megane e Citroën Vem comigo que é vida e só os mais babu aguenta Trezentos e quarenta no jet com uma hornet Dê calcado, pede o olho e fala quem é o chefe de Chrysler ou RR Megane ou mil e cem, mil e cem, mil e cem Pode vim que aqui é vida e eu patrocino tu também Acesse já e tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original Tchau